Quem passar naquela estrada Vê uma casinha amarela E uma varanda enfeitada E o canário na janela Em um jardim pé de jazmim Feliz assim eu vivo com ela Salto da cama cantando Bem antes que o sol esquente No fogão tá me esperando Um cafezinho bem quente Tomo um golinho e vou pro caminho Que eu siga a mim E eu fico contente Quando o sol vai se escondendo Pra aliviar o meu cansaço Vem o caçula correndo Se pendura nos meus braços Papai me fala Cadê as balas Dentro de um bala Eu levo um maço Minha vida é uma beleza Diz-se até que eu sou graúdo Eu tenho a maior riqueza Meu bando de barrigudo Minha amorada Não falta nada Com minha amada Nós tem de tudo Agora eu vou pedir Pra dona felicidade Pra ela nunca mais sair Tirar O meu rancho de saudade Se ela atender E eu merecer Feliz você Pra eternidade O meu rancho de saudade Aô moçada E aí? Maravilha Tudo bem meus amigos? Tá tudo bem? Tá escutando certinho aí? Graças a Deus Aqui tá chique demais Maravilha Rapaz Vozes do Sertão aqui Agradecendo todo o pessoal Que tá aí na live Assistindo pessoal Essa galera Que tá acompanhando No Facebook do Sesc aí Nosso muito obrigado aí E já desde já contando Um pouquinho do que tá sendo Esse projeto Vozes do Sertão né? Que na verdade é a reunião dos Da maior quantidade de capial Por metro quadrado É isso aí É verdade Se apresenta o Ricardão Fala aí Fala um pouquinho dessa personagem Que você é rapaz Vamos lá Essa personagem Um personagem Eu sou o Ricardo né? O Ricardo já tem aí Pelo menos uns Uns 15 anos aí Labutando na música Porque a música é o que a gente gosta né? Então a gente não desiste não Tive dupla já Com o Flávio Que tá aqui com a gente No quarteto também Com o Piovani né? Aliás virou uma salada isso aqui né? Que que você aprontou hein rapaz? É uma coisa só agora né? Eita Bom demais Maravilha Eu sou o Zé Bruno Todos vocês que estão nos acompanhando aí Sejam bem-vindos a esse show nosso aqui É Foi feito especialmente pra vocês Espero que vocês gostem viu gente? É isso aí turma Eu sou o Rafael É um prazer estar aqui Eu também já venho de uma estrada longa aí Tive outras formações Cantava com o Flávio Vulgo Sabiá né Sabiá? Sabiá já cantou com todo mundo já Já cantou com todo mundo esse menino aí E agora formando o Vozes do Sertão E trazendo esse show maravilhoso Resgatando raízes pra vocês aí Viu galera? É isso aí galera Eu sou o Piovani também aí Conheço esses mal acabados já tem um tempinho Graças a Deus Os meninos gente boa demais Tem uma longa estrada também na música aí Uns 10 anos mais ou menos E tamo aí com agora o grupo Vozes do Sertão Pra trazer muita moda boa pra todo mundo É isso aí pessoal E o Vozes do Sertão A proposta do Vozes do Sertão Não sei se vocês perceberam aí né? Que a gente gosta de música raiz E esse show que nós vamos trazer pra vocês hoje Chamado Velha Congonha A gente já começou aí com o Zico e Zeca Dona Felicidade né? Que música né Ricardo? Que moda Bacana, bacana E inclusive essa música Ela faz parte dos primeiros trabalhos do Zico e Zeca É uma composição inclusive aí ó Vamos pegar aqui certinho né? É do Ted Vieira Ted Vieira Quase não tem nada de moda boa esse cara né? Nossa senhora né? Em 1947 o Ted Vieira pegou o Zico e Zeca pela mão E falou assim Vamos né? Começar a trabalhar E eles ganharam lá o concurso da Rádio Nacional Com uma música chamada Catira Essa música linda demais né? Naquela época lá Era a época dos grandes festivais Mas vamos de moda que hoje nós viemos pra cantar Não é isso aí? Justamente E mais uma dos Zico e Zeca E no meio sertanejo Na época eles eram considerados os gargantas de ferro rapaz A música sertanejo Os homens cantavam harto rapaz Era duro de aguentar chegar no tom deles viu? Aliás né? E foi acho que a primeira dupla se não me engano até um avião né Ricardo? Exato Você vê rapaz Comprar um avião Os caras tinham tanto show que compraram a primeira aeronave né? De dupla sertaneja particular Aí foi do Zico e Zeca né? Então moda de viola e sertanejo sempre rendeu Vamos fazer mais uma moda deles então Que é a caneta e a enxada A caneta e a enxada e a enxada a caneta Eu conheço como a caneta é enxada rapaz Bora de moda Como diz a... como que é? O produto não altera a... A ordem do trator não altera o viaduto É isso aí Também composição de Tere Vieira e do capitão Balduíno rapaz essa moda Vamos lá Certa vez uma caneta foi passeada no sertão Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer uma saudação Mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão E ainda por desaforo lhe passou uma repreensão Disse a caneta preenchada não vem perto de mim não Você está suja de terra de terra suja de chão Sabe com quem está falando veja a sua posição E não esqueça a distância da nossa separação Sou a caneta dourada que escreve nos tabelhão Eu escrevo pros governos a lei da constituição Escrevi em papel de linho pros ricaço e pros barão Só andou na mão dos mestres e dos homens de posição A enxada respondeu A enxada respondeu De fato eu vivo no chão Pra poder dar o que comer Revestir o seu patrão Eu vim no mundo primeiro Quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento Ninguém tinha instrução Vai de caneta orgulhosa Vergonhada geração A sua alta nobreza não passa de pretensão Você diz que escreve tudo Tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação Na verdade isso aí é uma analogia com o agricultor e o doutor, né? Justamente O doutor chega lá querendo botar a banca E o agricultor diz Quem põe a comida na sua mesa sou eu Sou eu É isso aí Isso aí, rapaziada Zico e Zeca Mais de 70 entre LPs e aqueles 78 rotações Mais de 70 discos na carreira, né? O que é que vem por aí, Piovani? Fazenda São Francisco agora Pra galera de casa curtir Música boa também Mais uma do Zico e Zeca aí, né? Aliás, essa foi gravada por várias duplas novas aí, né? Exatamente João Paulo e Daniel gravou essa música, né? Com certeza Vamos lá, então Música Eu fiz a maior proeza Para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para um criador do Norte A chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte Música O Mestiço era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Olhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem monta nesse boi Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu calcei um par de esporas E passei a mão na feia Peguei o mestiço a unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteira No primeiro gorgoveado Numa ladeira de pedras Desceu pulando furtado Saia língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Farol berrando na esfora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse, você provou Serviam de boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Aô! Beleza! Bom demais! Pra finalizar aí gente O Zico e Zeca Em 1980 Eles apresentaram o primeiro Acho que se não me engano O primeiro Programa Viola Minha Viola Viola Minha Viola TV Cultura TV Cultura 1980 Rapaz! Entre vários nomes tiveram aí né Zico e Zeca E esse show na verdade né galera Que a gente tá apresentando pra vocês aí Ele chama-se Velha Congonha Porque tem um fato muito curioso envolvendo a nossa região aqui Tem uma região ali em Itarjubi né Uma fazenda né Onde é chamado de Congonha E o Zico e Zeca nasceu lá Assim como os outros cantores que a gente vai interpretar hoje aqui Como Vieira e Verinha Como Lil e Léo E também Abel e Caim Todos são próximos Parentes né Primos e irmãos Por exemplo, Lil e Léo e Zico e Zeca são irmãos E eles nasceram todos ali A origem São primos do Vieira e Verinha Primos do Vieira e Verinha Inclusive eu não sabia Mas o Abel e o Caim também são primos Os dois são primos Entre eles né O Caim é um pouco mais distante Mas o Caim e o Abel são primos Bacana né É isso aí Tudo mesmo Meia família né Bem envolvido O Abel ali da Velha Congonha também né De Itarjubi O Abel também é E falando de Abel e Caim Vamos fazer uma mora do Abel e Caim então Pra começar Qual que nós vamos sair com ela Vamos fazer a natureza Que inclusive nós gravamos essa música com o Caim Verdade É o Caim Ficou bacana demais Do ano passado né Tem o clipe nosso na internet Quem quiser conferir depois Pode conferir lá no Youtube também Olha gente Que honra viu A gente gravar com um ícone da música sertaneja Uma lenda viva Porque Como a gente gosta muito de música raiz A gente tem que aproveitar ainda A presença dessas personalidades ainda Que estão firmes e fortes Defendendo a bandeira do sertanejo Verdade E ele deu a oportunidade De a gente escolher a moda ainda né Ricardo Nossa Vê que coisa E que pessoa né gente Essa música inclusive Ela foi uma disputa que aconteceu Aliás né Quando o Zico e Zeca ganhou o concurso da Rádio Nacional Lá em Em 78 Se eu não me engano O O Abel e Caim Estavam disputando na mesma ocasião E ficaram empatados tecnicamente aí né Ficou do Glacial Abel e Caim e Zico e Zeca O Abel e Caim defendendo a natureza Acabou no desempate técnico ali dos juízes Ficando com a terceira posição Mas ganharam um contrato aí direto com a Chanteclerc Uma música linda por sinal também né Maravilhosa Imposição de Dino Franco Dino Franco Vamos lá então Vamos embora Natureza Olha seu moço Como é linda a natureza No sertão quanta beleza Que Deus fez pra gente ver A luz da lua sobre as águas refletidas Tem uma cor parecida com as flores do IP Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasce Olha seu moço A cachoeira murmurando A serração levantando Bem lá na curva do rio O João de Barro Fez seu ninho bem forrado Para dormir sossegado Quando é noite de frio Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasce Olha seu moço O sertanejo cantando Suas queixas revelando Ao amigo violão Com muito orgulho Com muito orgulho Eu lhe digo Face a face É aqui também que nasce A poesia da canção Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasce Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasce Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasce A honra é nossa, Caim Alô Caim, forte abraço O Caim vai estar logo em breve aqui Falando pra galera que nós estamos sabendo aí Que vai ser show de bola, viu? Vocês vão curtir muito o cara falar aí Porque ele sabe das coisas Pessoa fantástica Ricardo, as viagens que a gente fez com ele É só risada, né rapaz? Sensacional E as portas que se abrem nas rádios Quando você chega junto com o Caim É algo surreal Porque a gente faz assim Olha só a categoria do artista Que é o Caim Tendo passado, feito parte Escrito muitas páginas da música sertaneja Então pra nós, Caim Exatamente Ele disse no nosso clipe A honra é minha estar com vocês A honra é nossa, Caim Justamente É isso aí E vamos fazer mais um sucesso deles então? Bora! Entre as palavras do mundo Que eu tanto amo na vida O santo nome de mãe É a palavra mais querida Por isso essa canção será a minha mensageira Pra todo o meu afeto a você Mãe Brasileira Você já sabe qual é o nome que eu adoro E todos nós tem orgulho em dizer É o nome de uma imagem tão querida De que nunca nós devemos esquecer É o nome da nossa velha mãezinha É um tesouro pra quem sabe compreender Que lutou tanto e por nós Que lutou tanto e por nós sofreu calada Mas é bem poucos que sabem reconhecer Quando os filhos estão todos pequeninos Quando os filhos estão todos pequeninos A pobre mãe não cansa de padecer Pra não deixar falta nada Pra não deixar falta nada pros filhinhos Ela trabalha muitas vezes sem poder Se ela é rica ela tem todos conforto Mas se ela é pobre muitas vezes tem que sofrer Ela passa os trabalhos e não reclama E tem orgulho em ver os seus filhos crescer E depois que seus filhos estão criados Vem o destino logo para interromper Um se casa e outros vão para longe Sempre deixando seu coração a doer Um coração que vive cheio de saudade De quem foi embora e demora pra se ver Entre soluços ela se fecha no quarto E seu consolo é suas lágrimas correr Como é bonito chamar o nome de mãe E satisfeita ela vem nos atender É o nome que na vida eu mais adoro Sendo ela a razão do meu viver É o mesmo que adorar Nossa Senhora Que está no céu para sempre nos valer Despreza ela em não ouvir os seus conselhos Esse pecado eu não levo Quando eu morrer Música maravilhosa Música linda Homenagem às mamães do Brasil E tem mais uma moda boa deles também, rapaz Que é sensacional Fala, Hitor O que você acha? Essa moda que vem agora é a música Santa Luzia, né? Na verdade é uma fábula aí, né? Conta a história do rapaz que encontrou uma moça E pediu os olhos dela de presente Mas ela não pôde dar e ela vai explicar na canção o porquê Não é isso aí? Vamos lá então Grande moda Sobelca em Santa Luzia Vamos embora Há muitos anos passado No mundo existia uma jovem encantadora E o seu nome era Luzia O moço apaixonado casar-se com ela queria Com carinho foi dizendo Que lindos olhos tem Eu quero o seu amor E os seus lindos olhos também Mas Luzia respondeu Estes olhos são seus Mas casar não me convém Diz-se ela para o jovem Eu não desprezo o amor Porque a graça divina Que no mundo Deus deixou Se você quiser meus olhos E achar que tem valor Neste caso é diferente Pegue eles de presente Pra consolar sua dor Vendo ela arrancar os olhos Pensou que estava fingindo E virou-se para ele O empregando sorrindo Que o rapaz foi pegando Com as lágrimas caindo Quando olhou para Luzia Em seus olhos ele guia Outros dois olhos mais lindos Pois o joelho no chão Disse o jovem apaixonado Perdoe-me Santa Luzia Eu bem sei que estou errado Peço pra nosso Senhor Peço pra nosso Senhor Perdoar o meu pecado Perdoe-me Santa Bondosa Por eu cobi salma rosa Que era do Reino Sagrado O rapaz foi perdoado Ouvindo a Santa dizer O amor não é pecado Você pegou sem saber Seu pedido eu não acento Não posso lhe detencer Mas tenha fé em Jesus E terá minha luz Pra sempre lhe proteger Aô Santa Luzia Maravilha! Show de bola! Bom demais! Ei rapaziada Agora nós vamos falar de dois caboclo Que na verdade foi eles que começaram tudo ali Da família Vieira na Congonha né? Vieira e Vieirinha Conta a história um pouquinho desses caboclo pra nós Mas tem história demais Agora vamos ver aqui de trás pra frente Em Catanduva tem uma fábrica de viola xadrez É isso, Sabiá? É isso aí cara Eles foram os fundadores da viola xadrez Junto com seus filhos Que continuaram a fabricar viola Na realidade eu acho que quem fazia as violas mesmo Quem faz a viola até hoje São os filhos deles né? Mas eles que levam a Começaram a divulgar a viola xadrez Rubens Vieira Marques E Rubião Vieira É o nome deles né? É isso aí Vieira e Vieirinha E eles eram considerados os reis do Catira Rei da Catira E tem uma história deles aí Que eles perderam dinheiro aí? Rapaz Você vê como são as coisas né? Eu vou começar a história do Tunico e Tinoco Eles começaram a se apresentar em Catanduva no teatro No teatro não, no cinema né? Naquela época eles faziam um show no cinema E o Tunico e Tinoco 1948 né Ricardo? 1948 E eles foram O Tunico e Tinoco que levou eles Para fazer o show lá Eu fiquei sabendo que eles eram Meio vergonhosos Ricardo? Ah, eles eram meio vergonhosos Inclusive nessa ocasião Aí o Tunico e Tinoco tiveram que desvirar eles Porque eles cantavam de costa para a plateia Que situação né cara? Aí o Tunico falou assim Vocês não vão começar a cantar de costa para a arte não né? Não vão começar a carreira de costa para a arte né? Então eles ficaram com essa fama aí Bacana E nessa mesma época eles apresentaram em Catanduva Que é a cidade de vocês E aqui em Novo Horizonte também né? É verdade Que é a cidade minha Onde eu estou aqui ó A Rádio Novo Horizonte Essa Rádio Novo Horizonte Que era muito famosa também na época Catanduva e Novo Horizonte né? Que tinham grandes rádios E tem uma história inclusive Engraçada Que eles fizeram a campanha do Getúlio Vargas né? Olha aí Eles produziam né? Fazia parte de música da campanha do Getúlio Vargas né? E o Getúlio gostou muito deles E abriu as portas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro Mas a mãe não deixou eles irem na ocasião Aí ficaram um tempo ainda aqui pelo interior Depois conseguiram um telegrama autorizando Que eles entrassem na Rádio Nacional de São Paulo Um aval do Getúlio Vargas Para a Rádio Nacional Tentaram três vezes O diretor da rádio nem atendia eles Aí o Tonico perguntou para eles Você tem mostrado o telegrama para o diretor? Não, não mostramos o telegrama Tem história hein Niko? Tem história Vamos fazer um recortar deles então? Bora Aí quando eles mostraram o telegrama Foram recebidos na rádio É maravilhoso Vamos lá Cachorro latiu Vou lá prevenir Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita Prepara as armas que tem Cachorro latiu de noite Ladrão de mulher lá e vem Namor a mulher casada Esse é muito atrevido Dá uma olhada nela E quatro ou cinco no marido Será que ele não tem medo Da bala do trinta no pé do ouvido? Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Eu sou um rapaz faceiro Apesar de eu ser casado Apesar de eu ser casado Eu pulo o corda Eu sou sorteiro Vira pra cá Vira pra lá Vira pra lá Vira direita Vira as avessas Me dá um abraço Que eu tô com pressa Vira pra cá Vira pra lá Vira direita Vira as avessas Me dá um abraço Que eu tô com pressa Eu fui na venda Tomar um pingão Eu comprei arroz Eu comprei beijão Eu comprei açúcar Comprei canela Comprei um chicote Pra bater nela Vou comprar vestido Pra mulherada O modelo é bom E não custa nada Na mate da frente Pano não tem Na parte de trás É assim também Vira pra cá Vira pra lá Vira direita Vira as avessas Me dá um abraço Que eu tô com pressa Vira pra cá Vira pra lá Vira direita Vira as avessas Me dá um abraço Que eu tô com pressa Aô! É assim! Bom demais! Rapaz, você sabe que tem um caos deles também? Que eles queriam voltar pro interior Pra mexer com as coisas do campo Porque eles gostavam muito, né? Eles acumularam bastante dinheiro Durante a carreira Foi uma carreira de sucesso Mais de 30 Naquela época Os discos de 78 rotações Era o que? Rapaz, tô batendo tudo aqui Era o que havia Segura o microfone Segura aqui Mas eles juntaram o dinheiro da carreira E compraram uma fazenda Com uma escritura falsa No Goiás Acabaram com todo o dinheiro Tiveram que voltar a cantar Pra poder, né? Era o que eles sabiam fazer, né? Desde aquela live já tinha gente Que queria passar os outros pra trás Tinha malandro já, né? Pelo amor de Deus Bom demais Vieira e Vieirinho Um grande sucesso da música sertaneja E aí, galera Vamos falar um pouquinho de Lil e Léo agora, né? Ah, os baluantes Ah, os meninos É diferenciado, né? Eles que eram irmãos do Ziczeca, né? Sim, exatamente Os caras eram galã, né? Os caras eram bonitos Bonitos demais E só moda boa Terninho, Ricardo Terninho e bigode Sempre é parado, né? É isso aí Em 1958 Eles foram convidados Até de Vieiras A gravar um disco Não é isso? Eles gravaram um disco Naquela época Era o tal dos 78 rotações 78 rotações É o compacto simples Sei lá o que eles diziam na época Exatamente E em 78 Teve uma história bacana também, né? Ganharam o selo Tocantins É isso? Na verdade, o selo Tocantins Foi uma gravadora Que eles mesmo criaram Ah, legal E através dessa gravadora Eles acabaram lançando Vários artistas Acabaram empresariando Olha aí O Ted Vieira Tinha muito disso também, né? Tinha O Ted Vieira O Ted Vieira Foi diretor da Chanteclerc E ele era meio que um caça-talentos Na época, né? A gente fala de Ted Vieira Ted Vieira Porque esse autor Ele é responsável Por muitas músicas Desse grupo de cantores Que a gente tá Comentando hoje aqui, né? Desse pessoal da Congonha Não é isso aí, Isabel? É isso aí Inclusive essa que nós vamos interpretar agora É a composição do Ted Vieira Boiadeiro Errando Vamos simbora Vamos lá Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Tocando a boiada Ou eu e ue e boi Eu vou cortando estrada Ue e boi Tocando a boiada Ou eu e ue e boi Eu vou cortando estrada Toque o berrante, com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente, o clarim das alterosas Pegue o laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, campeio, que essa reza é perigosa Olhe na janela, uê, 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 boi Que linda donzela, uê, boi Olhe na janela, uê, 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 boi Que linda donzela Sou um boiadeiro, minha gente o quer guiar Deixa o meu gato passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada, quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena, que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, uê, 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 boi De eu viver nas estradas, uê, boi Ela é culpada, uê, 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 boi De eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Faça o mestiço, salve ele das piranhas Tire o gato da campanha, pra viagem continuar Com destino a Goiás, ao uê, 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 boi Deixei Minas Gerais, uê, boi Com destino a Goiás, ao uê, 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 boi Deixei Minas Gerais, uê, boi Aô, boiadeiro errante, um grande sucesso Linda a música, hein? Bom demais, hein, gente? E mais um modão chonado também do Lio Léo Vamos interpretar agora Chama-se Jeitão de Caboclo Composição E quem que é, Ricardão? Você lembra? Esse aqui é Valdemar Reis e também tem mais gente aí O Lio? O Lio? É do Lio também É isso aí É isso aí Junto com o Valdemar Reis Rapaziada, é o seguinte, hein? Essa música tem uma história muito especial Ela foi indicada ao Grammy em 2003 É o primeiro álbum de música regional do Brasil a ser indicado o Grammy E o Lio e o Léo foi indicado o álbum deles Que a música, título do álbum, Jeitão de Caboclo Essa que a gente vai cantar pra vocês aí Você de casa confere que obra-prima, hein? Olha lá Se eu pudesse voltar Aos bons tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curva-prima, lá no ocu do morão Os bezerros no piquete E nossas vacas leiteiras O papai tirando o leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde eu pesquei lambarim O nosso carro de boi O monjolo e a moenda As vacas maria preta As vacas maria preta A tirolesa e a prenda Na varanda tábua grande Cheia de queijo curado E mamãe assando pão Num forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gado Retalhando a invernada Iria rever o sol Com seus raios florescentes Sumindo atrás da sera Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Linda demais Rapaz, você canta essa música e fecha o olho assim Você começa a imaginar as coisas, né? Com certeza Mamãe assando pão, arrepia, né? Arrepia, arrepia Tem mais uma coisa, hein, rapaz Essa música que vamos cantar agora Caminheiro Foi um grande sucesso na voz do Lio e Léo Quem que é o compositor aí, Ricardo? Sabia, essa música é de um cidadão chamado Anair de Castro Tolentino E esse compositor aí, ele ganhou direito autoral bastante Porque todas as duplas cantam Caminheiro, né? Esse nome também, esse nome forte e grande aí, rapaz E é uma das músicas mais pedidas em show, rapaz Sem dúvida Tem um show que a gente não canta Caminheiro Chega a hora do Caminheiro Tem que cantar mesmo pra turma tomar aquele goró Aliás, pessoal Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho Procura Vozes do Sertão no Instagram, no YouTube Aí tudo aí Vamos simbora Simbora de modo Caminheiro Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça este favor Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Obrigado pela companhia Foi bacana, hein Maravilhoso Mas o repertório, a causa é boa, né rapaz Não é feio, canta mais ou menos Mas moda é boa Moda é boa Gente, obrigado aí, viu gente Pelo carinho de todos vocês Fiquem com Deus, viu gente Fiquem com Deus, vamos cantar mais uma música do Léo e Léo Essa música não sai da minha cabeça São os par de semana, viu gente Pensa numa moda Moda boa, hein De Mato Grosso É linda Vamos lá então Valeu, gente Valeu Valeu Com a rainha do meu destino Fui conhecer o jardim de Alá Onde nas flores das madrugadas Ainda canta o sabiás Tardes morenas de Mato Grosso A paz do mundo achei por lá Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo triste da despedida Chora a viola lá do Crispim Fechei o mar do Grosso querido Mas pela deusa chorando eu vim Eu fiz pra ela um simples verso O universo soubeu pra mim Minha viola brilhou nos campos Devido aos pantos e pirilangos Nos verdes campos lá de coxinha A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Em campo grande passei pensando Por que será que quer outro alguém? Mas o amor assim repentino Às vezes vale por mais de cem Cantei de modo tão caprichoso Aquele lindo rosto charmoso Olhar manhoso de quem quer bem Adeus rainha Mato Grossense Não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva, escultural Adeus menina de fala franca Que tem a graça, beleza e panca Da garça branca do Pantanal Valeu gente! Tchau tchau! E aí